Nós da Marcha Mundial das Mulheres somos um movimento internacional de luta contra a pobreza e a violência contra as mulheres, contra as causas da pobreza e da violência, e somos mulheres de ação, de luta. Por isso a gente escolheu organizar o nosso sétimo encontro internacional aqui na Galícia, porque nós sabemos que a marcha aqui também é de mulheres de luta que estão o tempo todo na rua, que têm a capacidade de juntar o que são as questões internacionais com o que passa no cotidiano das mulheres, que têm a capacidade de estar organizada nas comunidades mais pequenas e olhar para a questão nacional, para a questão do que passa na Europa, o que passa no mundo. E é nisso que a gente está esperando poder compartilhar aqui com essa experiência de luta, de mobilizar mulheres de diferentes setores, com diferentes culturas políticas e tal. Esse encontro agora é muito importante para a gente, porque nós vamos organizar a nossa próxima ação internacional de 2010. A gente teve uma grande ação em 2005, que foi a construção de uma Carta Mundial das Mulheres para a Humanidade, expressando tudo o que nós queremos para esse mundo, que nós já estamos construindo, com alternativas muito concretas. E agora, nesse novo momento, a gente quer dar mais visibilidade para alguns pontos. Como é que esses valores da Carta se expressam em demandas muito concretas na luta contra a violência contra as mulheres, por paz e desmilitarização, por autonomia econômica das mulheres e porque a natureza seja considerada um bem comum e não um recurso a ser privatizado. Nossa luta também por soberania alimentar. Isso a gente vai expressar numa nova ação, que muito provavelmente vai ser uma marcha em várias partes do mundo, talvez ao mesmo tempo, talvez em relevo, isso nós vamos decidir aqui nesse encontro. E nós queremos aproveitar toda a luta, toda a energia que existe aqui nesse país para nos inspirar nesse novo momento tão importante para nós. A gente está esperando ter mulheres do mundo todo, de pelo menos uns 40 países, para a gente poder intercambiar, trocar nossas experiências de luta e nos fortalecer. O que nós temos em comum, nós, da Marcha Mundial das Mulheres, eu acredito que é uma ideia de que nós queremos mudar a vida de todas as mulheres, não só de algumas, e que, para conseguir isso, a gente precisa mudar o mundo todo, ao mesmo tempo e agora. Então, por isso que a nossa palavra de ordem na marcha é uma palavra circular que diz mudar a vida das mulheres para mudar o mundo para mudar a vida das mulheres. Então, a nossa identidade é que a gente sabe que a gente tem que mudar leis, tem que mudar regras, tem que mudar referências de organização da nossa sociedade, mas se isso não se transformar no cotidiano, não é suficiente. A gente tem que continuar lutando. Também por isso a gente fala que, enquanto tiver uma mulher sendo oprimida, enquanto tiver uma mulher sob ameaça, nós estaremos em luta. A outra coisa que é bastante comum entre nós todas da Marcha é uma vontade de luta muito forte, de estar nas ruas, de estar realizando vários tipos de ação, e que a gente vai construindo a nossa identidade a partir de discussões, de reflexão, de construção de um pensamento, mas que é muito centrado na ação, a partir de estar ali no enfrentamento e tal, no calor das batalhas. Acho que outra coisa também que a gente pensa é que não existe uma hierarquia de lutas, de dizer que tem uma luta que é mais importante, que é mais feminista do que a outra. Que o feminismo é uma visão de mundo, é uma forma de agir, de estar no mundo que interpela todos os assuntos a todos os temas. Então, a gente está tratando do que é a luta contra os tratados de livre comércio, do que é as mudanças de clima, tudo faz parte da nossa agenda, e a gente procura estar articulando tudo a partir de uma visão de transformação, de transformar em realidade esses valores de igualdade, liberdade, solidariedade, justiça e paz. Mais uma vez, acho que uma coisa que nós temos em comum é que a maneira como a gente organiza a nossa luta, a nossa forma de fazer, tem muito a ver com a nossa opção política. A gente não tem um distanciamento entre o que a gente fala e pensa e como a gente organiza os nossos encontros, por exemplo. Então, o último encontro que nós realizamos no Peru, a gente realizou num hotel que estava sobre controle dos trabalhadores, porque, há muito tempo, os patrões já tinham abandonado e os trabalhadores seguiam organizados ali, e nós escolhemos esse local para fazer esse encontro. Quando a gente organizou, junto com a Via Campesina, Amigos da Terra Internacional, o Fórum no Mali, a gente decidiu também não fazer na capital, em Bamako, mas construir um espaço onde esse encontro se realizou, que foi a vila de Nieleni, e nós da Marcha insistimos muito para que a alimentação fosse feita por grupos produtivos de mulheres, por grupos de mulheres e não contratar um restaurante profissional e tal. Bom, isso implicou num montão de dificuldades, num monte de aprendizados, e o importante agora é que esse local segue como um centro de formação da central sindical de lá, da Confederação Nacional de Organizações Camponesas, e as mulheres essas organizaram uma cooperativa e seguem servindo a alimentação ali. Agora, também, nesse encontro aqui em Galícia, a gente está muito contente que ele se realize nessa casa de tempo livre, que é da administração local aqui, mas que tem esse sentido de pensar o tempo livre das mulheres. Isso também é parte da nossa luta, que nós mulheres existimos somente para trabalhar, para ganhar dinheiro, para servir as outras pessoas, mas que a gente tem direito como pessoas a ter um tempo livre, a ter o lazer, a olhar o mar e tal. Então, isso são todas as coisas que a gente vai, acumulando na nossa luta e na nossa percepção de construir o mundo de uma maneira diferente. Olá, gente! Olá, gente! Olá, gente! O que é isso?